Agora, na nossa matéria de linguagem, tá bom? Do dia 11, do 8, de 2020, segunda-feira, nós vamos dar continuidade às letrinhas das famílias silábicas que nós estávamos, não é? Fazendo, respondendo as questões dos livros. Então, nós vamos pegar o nosso livrinho e vamos abrir lá na página 254. Nós já falamos do que? Do macaco. Nós já falamos do macaquinho da letra M. Agora, nós vamos passar para a letra N. Olhem só a página. 254. Dois, cinco, quatro. Muito bem! Vamos lá pegar o nosso livrinho. Vocês sabem me dizer que animalzinho é esse daqui? Que animal é esse? Um. É uma cobra, mas nós temos várias espécies de cobra. E essa daqui é a naja, uma espécie de cobra, tá bom? Ela mede cerca de 2 metros e 20 centímetros. Então, ela é muito, muito, muito grande. Vocês já viram uma cobra pessoalmente? Queiram ver. É muito que a tia morre, morre de medo de cobra. É o bicho que a tia tem mais pavor, que a tia tem mais medo no mundo. É de cobra, não é? Agora, nós vamos o quê? Observem mais aqui as características. Vamos passar para a atividade de número 1. Vamos lá, atividade de número 1. A tia vai ler. Acompanhe a leitura deste poema, que será feita pelo professor e depois complete a ilustração. Você vai completar a ilustração, tá bom? O título do texto é Nája, a Odalisca. Esse título que está de vermelho aqui, tá bom? É o título do texto. Todo texto, poema, tem que ter um título, tá bom? Haja charme da cesta. Ela, a magnífica Nája. Toda a risca sai dançando como se fosse uma bela Odalisca. Vocês sabem o que é uma Odalisca? Aquelas dançalinas que dançam assim? Vocês já viram em algum filme? Tem muitos nos filmezinhos animados, tá bom? Vocês já viram uma que dança assim, que sai de um pote? Esse potezinho aqui, olha, esse vaso aqui. Aqui vocês vão o quê? Dançar? Perdão, dançar não. Vocês vão desenhar a Nája saindo igual uma Odalisca de dentro do pote, olha. Ela toda dançarina, charmosa, saindo de dentro do pote aqui, da cesta, tá bom? Então, desenha aí a Odalisca, Nája, para depois a gente passar agora para a nossa página 255, olha. Estamos aqui, só virar o livrinho para a página 255, olha. 255. Muito bem. Então, a tia vai virar aqui a câmera para a gente fazer a atividade juntinho, tá bom? Vamos lá? Então, nós vamos observar o quadro com a consola anti-N. Aqui é a família silábica da consola anti-N. Então, eu vou preencher o meu quadro. N com A, Ná. N com E, Né. N com I, Ni. N com O, Nó. N com U, Nú. Então, você vai completar Ná, Né, Ni, Nó, Nú. Aqui no quadro, tá bom? Depois, você vai passar o quê? Para a atividade número 3. Continue escrevendo as sílabas que você formou. Aqui nós temos a família silábica da letra N. Aqui você vai o quê? Cobrir os pontilhados da família silábica da letra N, tá bom? Lembrando que é você quem tem que fazer, tá bom? Nada de mamãe pegar na mão. Você consegue. Eu sei que você consegue, tá bom? Na sala de aula, a gente fazia muito isso. Então, nada de preguiça, tá bom? Vamos fazer a atividade. Após cobrir os pontilhados, estão vendo? Você vai o quê? Repetir aqui nesse espaço que está em branco. Estão vendo? Você vai repetir o quê? O N, A. Ó, a tia está fazendo aqui porque tem essas letrinhas aqui azuis, né? Então, atrapalha. Depois, você vai fazer N, E, N, I, N, O, N, U. Formando a família silábica da letra N. Tá bom? Agora, na atividade de número 4, você vai o quê? Escreva a sílaba inicial do nome de cada imagem. Depois, complete as palavras e copias. Aqui, nós temos... Que imagem é essa aqui? Hum? Que imagem é essa? É um nariz. E nariz começa com qual sílaba? N, A. Na. Na. Riz. Então, você vai colocar N, A aqui na inicial. O que se pede? Já temos o Riz. Vai formar nariz. E você vai repetir essa palavrinha aqui. Do ladinho, você vai colocar N, A, R, I, Z. Nariz. Aqui, que imagem é essa? Nós temos um boneco de neve. Temos aqui as plantinhas. E está o quê? Neve. Está nevando. Então, nós temos neve. E neve começa com qual família silábica? Começa com qual sílaba, aliás, perdão? Começa com N, E. N, E. N, E. Vamos colocar aqui o N, E, N, E. Já temos o V com E. N, E, N, E. V com E, V. Neve. Então, nós vamos colocar aqui, do ladinho, a palavrinha neve. E aqui, pessoal, nós temos que figurinha é essa daqui, um ninho. Ninho começa com qual sílaba? N, E, E. Então, nós vamos colocar N, E. Colocarmos aqui do ladinho também, que vai formar a palavrinha ninho. E nós vamos repetir a palavrinha aqui do ladinho, tá bom? E aqui, que numeral é esse? É o numeral nove. Nove. E nove começa com qual sílaba? N, O, N, O. E aqui, nós temos o quê? Vamos colocar também o N, O, para formar a palavrinha nove. Nove. Então, nós vamos repetir a palavrinha aqui. Agora, nós temos o quê? Que figurinha é essa? É uma nuvem. Nuvem. Nuvem começa com qual sílaba? N, U. Então, nós vamos colocar N, U aqui na bolinha e depois aqui na linhazinha do ladinho do quadrinho, tá bom? Nuvem. E vamos repetir a palavrinha. Lembrando que vocês vão o quê? Repetir. Só letras, famílias silábicas. Não esqueçam, tá bom? Mande a atividade para a tia. Não esqueçam. Não esqueçam. Não esqueçam.